Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves aqui com mais um conteúdo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre transferência de débito do Simples Nacional. A gente teve agora no período de 12 de 2015, quem tinha débitos lá com o Simples Nacional até 12 de 2015, foi transferido, foi na verdade desmembrado esse débito e parte desse débito agora está com o município e está também com a Secretaria da Fazenda Estadual aí do teu estado. E como é que acontece isso? A Receita Federal envia para quem já tem o convênio assinado, então alguns estados e centenas de municípios já tem esse convênio assinado com a Receita Federal e aí eles transferem essa dívida para lá. Só que essa dívida quando chega lá já vai direto para a dívida ativa. Então automaticamente isso já vai para a dívida ativa e deve ser recolhido em guia própria ou do município ou estadual. E o restante da dívida, que são os impostos federais, que é PIS, COFINS, a contribuição social e o imposto de renda é pago direto pela Receita Federal e você pode consultar lá direto no portal do Simples Nacional, que essa dívida vai estar lá separada. Lembrando que é até o período de apuração 12 de 2015. Agora em junho, a partir de junho, a Receita Federal já encaminhou para o estado e também para os municípios, tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje. Tem mais informação também na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para participar dessa comunidade que está ajudando os empreendedores também em todo o Brasil. Vejo vocês no próximo. Grande abraço!